O que você acha de promessa é essa? É que eu prometi pra minha mãe que eu nunca mais ia botar um copo de cerveja na boca. Negócio é o seguinte, cadeia é a lei da selva, o mais forte domina o mais fraco. Vamos cantar nossa ficha aqui pra ver quem vai virar a mulherzinha da cela. Eu sou traficante, e você? Assaltante, e você? Azarado. Azarado todo mundo aqui é, mané? Se tivesse sorte e não tava preso, babaca. Não, não, você é traficante, você é assaltante, e eu sou azarado. E não me encha uma porcaria do saco. Tá tirando, tá tirando, já temos escolhido aí. Agora ele vai ver o que quer virar azarado de verdade. Não tá entendendo, sua anta? Não tem como eu ser mais azarado. Eu matei dois caras com as unhas, arranquei as tripas de cinco com o canivete, dois eu mandei pro céu na porrada. Mas sabe quantos por cento dos assassinos desse país são condenados? Eu fiz uma pergunta. Não. Oito, oito por cento, noventa e dois por cento tão lá fora. Eu dancei, sou ou não sou azarado? É. Vocês me deixaram nervoso, tô precisando relaxar. Quem se habilita? Ele. Perdeu, playboy, golpista. Nós vamos te pegar no pátio na hora do banho de sol, filho de uma porra. Cacereiro, tão me ameaçando aqui. X9 não tem perdão não, meu irmão. Não sei que seja pra tu apontar o dedo nervoso pro bonde do Temer e trazer todo mundo pra cá, tá ligado? Tu faz isso que a gente te deixa vivo. Mas vai virar a mulherzinha do presídio de um jeito ou de outro pra tu largar de ser traíra. Espera, essa voz fanha, é você, Palocci? Lá fora, baduco aguente, é que eu sou o marreco, tá ligado? Gabiru que cai na mão de gambé e puxa a cana muda, meu irmão. Aqui é a lei da selva, morô? Tu vai juntar os pés, vai vestir camisolão logo. Tô sendo ameaçado! O que tá havendo aqui? Desculpa, autoridade, eu tava analisando com o meu vizinho de selo a conjuntura política e perguntando em que situação ele se encontra no momento. Eu ouvi ele gritar, tô sendo ameaçado. Tô sendo ameaçado? Não, tô vendo advogado, foi o que eu disse. Tô vendo advogado. Ah, bom, agora para com a secretaria, né? Desculpa, eu tô me adaptando. Dessa vez tu escapou. Sou bom nisso, a gente ainda vai se dar bem. Por que você me convidou pra subir? Tanto homem vagabundo aí, aliás você podia pagar um. Eu te chamei pra fazer o que a gente fez, não foi bom? Cafajeste, aproveitadora. O quê? Você subiu porque quis e parecia bem feliz meia hora atrás. Por que eu caí na besteira de me entregar pra você? Menino, você... Não me chama de menino, eu sou maior de idade. Aliás, me chama pelo meu nome. Ah, calma, desculpe. Você nem sabe o meu nome. Desculpe, o Lipo, o Espinho e o Fimose só te chamam de CDF que foi pro varejão por causa da greve na Federal. Claro, pra eles eu não sou ninguém. E pra você eu sou o que, um objeto? Ei, onde você vai? Embora. Quatro da manhã não sai assim, é perigoso. Pelo menos chama um Uber e espera aqui em cima. Não, não precisa fingir que se importa comigo. Me passa seu endereço, deixa pelo menos eu te pagar o Uber. Não, eu não vou te dar o prazer de diminuir só a culpa, me pagando a condução. Porque eu não me entreguei a você por causa de um vinho barato e um queijo prato com orégano. Com licença. Hum, que perfume cheiroso. Gostasse? É o Chanel. Comprei em Paris, mil e duzentos dólares. Gostei. Mas o seu é bem cheiroso também. Que marca? É o Cleve Christian. Comprei em Nova York, dois mil e duzentos dólares. Hum, que mau cheiro. É repolho. Três reais o quilo na feira. Ô mãe, essa aqui é a Jurema, minha namorada. Nossa, você não conseguiu arrumar nada melhor? Pô mãe, eu te apresento minha namorada na moral. E é isso que a senhora fala? Gosto muito dela, tá? Fica quieto. Estou falando com ela. Mãe, mãe. Você já viu o filho da vizinha? Não, por quê? Ele parece um E.T. Fica mangando não, viu? Senão o teu filho vai nascer igualzinho. Oxe, mãe. E como a senhora sabe disso? Eu também mangava dos outros. Seu delegado. Pois não? É que posso ajudar? Eu perdi meus documentos. Vim prestar uma queixa. Perdeu onde? Se eu soubesse, não vinha da queixa. Pense num delegado ignorante. Pense num delegado ignorante.